Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E olha só pessoal, Microsoft aumentou novamente o preço do Xbox Game Pass Mas calma, calma que isso não é no Brasil, tá? Já vamos ver os países aí onde a Microsoft aumentou novamente o preço do Xbox Game Pass Agora uma pergunta que fica pessoal, será que a Microsoft também vai aumentar o preço do Game Pass aqui no Brasil? Você que assina o Game Pass aí, você deve estar muito preocupado pelo aumento de preço aqui no Brasil Vamos ver, vamos dar uma lida nessa matéria aqui, vamos dar a nossa opinião no final do vídeo E é isso aí então, vamos, estou aqui com a matéria de meuxbox.com.br Manchete Microsoft aumentou novamente o preço do Xbox Game Pass Então eu estou vendo muitas pessoas aí pessoal, muitas manchetes alarmistas Não é motivo para se preocupar por enquanto Para sabermos melhor essa história, vamos dar uma lida aqui na matéria então Bom, conforme foi relatado por jogadores no Reddit e em portais de notícias de fora A Microsoft realizou um novo aumento de preço nas assinaturas do Xbox Game Pass na Argentina e na Turquia Qual é o que esses dois países tem em comum? Porque por enquanto foi só nesses dois países, pelo que a gente viu até agora aqui Eu imagino que seja pela inflação, vamos dar uma pesquisada, a gente sabe que na Argentina A inflação ela está comendo solta lá Então se as empresas não fazerem o reajuste de preço, ela vai perder dinheiro E a Turquia também pessoal, é um país onde a inflação também come solta E se acontece uma inflação, as empresas tem que também aumentar o preço porque senão elas não lucram Então é o motivo porque esses dois países aí tiveram um aumento no Game Pass Não foi dito exatamente o motivo desse aumento de preço no serviço, mas acredita-se estar relacionado pelas taxas de câmbio Esse aumento chega logo após as mudanças do Steam Eu acredito que seja por causa da inflação Para quem está por fora, recentemente a Valve anunciou mudanças na moeda do Steam para Argentina e Turquia Olha só, que vão começar a utilizar o dólar americano como moeda padrão e não peso ou liras turcas A partir do momento que o dinheiro ele começa a perder valor Porque os governos imprimem muitas moedas, começa a perder o valor Perde-se o interesse de empresas, não só empresas, mas também cidadãos usar aquela moeda Na verdade eles só vão utilizar porque eles são obrigados a utilizar Eles são obrigados a utilizar, por isso que eles utilizam Mas se pudessem utilizar outras moedas, eles largavam mão daquelas moedas Cujos governos estão imprimindo moedas ou simplesmente digitando números nos bancos Vamos ver o que mais tem aqui O preço da Xbox Game Pass agora é o seguinte em cada região Argentina de 1.499 pesos para 2.099 pesos E Turquia de 121 liras turcas para 209 liras turcas Para quem está se perguntando se o aumento na assinatura do Xbox Game Pass pode acontecer no Brasil Sim, é possível Bom, até aqui a gente está lendo aqui o artigo Então essa por enquanto não é a minha opinião Sim, é possível, mas isso depende apenas da Microsoft Aqui já é um erro, aqui já é um erro porque não depende da Microsoft A gente sabe que aumentos de preço O culpado dos aumentos de preço não é as empresas como a mídia diz Na verdade são os governos, porque os governos imprimem moeda Lógico que assim, dependendo da situação Mas na maioria dos casos onde há inflação É o governo imprimindo moeda Também é bom alertar que o serviço já teve aumento De preço aqui em junho com o Xbox Game Pass Ultimate De 44,99 para 49,99 Então um aumento de 5 reais Bom, se aqui houver inflação A gente sabe que sim está ocorrendo inflação nos últimos anos Principalmente depois da pandemia Ocorreu uma inflação aí Se a inflação ela for contida Sim É bem provável aí que Não há aumento de preço no Game Pass Ou um aumento pouco significativo Se O governo Começar a gastar muito dinheiro A gente sabe que daí o governo começa a gastar muito dinheiro E não tem de onde tirar Daí começa a imprimir dinheiro Aí a partir do momento que começa a imprimir dinheiro E esse governo está gastando bastante dinheiro Aí começa a ocorrer a inflação Aí consequentemente As empresas começam a aumentar o preço dos seus serviços Mas eu acredito que isso Para curto prazo não vai acontecer Porque se o governo começar a imprimir dinheiro agora Vai demorar um pouquinho até começar a ocorrer as consequências Um ano, dois anos, sei lá Às vezes três, quatro anos Então eu imagino que nesse meio tempo aí A Microsoft ela não irá aumentar por enquanto Tá? A não ser que ocorra uma Uma grande onda de inflação E o nosso dinheiro ele acaba perdendo valor Aí sim, aí pode acontecer Tá? Essa é a minha opinião aí Sobre esta situação Mas não se preocupe Então por aqui O preço do Game Pass Está a mesma coisa Pessoal Não acredite em matérias alarmistas Caça-cliques É isso aí então